Nesta casa, no Parque Amazônia, a placa na porta chama a atenção. Os donos do imóvel, cansados de ter a entrada da garagem bloqueada por carros estacionados irregularmente, sugerem que evitem problemas, pois o dono da casa é desequilibrado e a dona barraqueira. Num tom de ironia, dizem que falta de aviso não foi e alertam para que os carros não manobrem sobre a calçada. Tentamos falar com os proprietários, mas não havia ninguém em casa. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade, estacionar em lugar proibido é um problema comum em toda a cidade e causa impactos negativos no trânsito. Só no ano passado, foram aplicadas mais de 35 mil multas em locais com proibição de parar e estacionar. A infração é grave, o motorista pode perder cinco pontos na carteira e pagar mais de R$ 190. Ainda no ano passado, mais de 16 mil motoristas foram multados por estacionar sobre passeios e calçadas. 14.600 motoristas foram flagrados sobre faixas de pedestres. E 3.251 motoristas foram multados por parar em vagas exclusivas para idoso. Uma infração gravíssima que gera a perda de sete pontos na carteira e o pagamento de R$ 295 em multa. Isso tira a mobilidade dos demais usuários da via, prejudica a acessibilidade das pessoas que necessitam de vagas especiais, principalmente isso. Porque hoje temos as vagas reservadas para os idosos, pessoas com deficiência. Aqui no centro de Goiânia, esta cena se tornou muito comum desde que começaram as obras do BRT. São carros estacionados ao longo do canteiro central de avenidas. Mas cuidado, se você também costuma fazer isso, saiba que está cometendo uma infração de trânsito, sujeito a pagar multas e também a perder pontos na carteira. Só no ano passado, quase 14 mil motoristas foram flagrados nessa situação. Com a proximidade do início das aulas, as filas duplas em portas de escola voltam a ser uma preocupação. E a SMM pede a colaboração de todos. Os pais de alunos que vão deixar suas crianças estacionam em fila dupla, prejudica muito a fluidez do trânsito. Isso a gente vem pedir a compreensão dos pais, para que colaborem. Mas não tem. riam ficam em fila. E aí E aí E aí E aí E aí E aí